O dia 16 de outubro celebra-se o Dia Mundial da Alimentação com a escolha de um tema que esteja adjacente ao trabalho da FAO e represente uma questão importante que afeta o mundo em que vivemos. O Dia Mundial da Alimentação de 2020 marcou o 75º aniversário da FAO durante um momento excepcional em que muitos países se confrontam com as repercussões da pandemia global de Covid-19. Em Santo Meibrinça, o escritório da FAO realizou uma série de atividades para comemorar a data. Em algumas escolas primárias do país, foram ministradas aulas onde o objetivo foi consencializar os alunos sobre o papel desempenhado pela FAO na garantia da segurança alimentar e nutricional, a importância dos heróis da alimentação, importância da pressocução do desafio Fome Zero e a importância da adoção de dietas mais saudáveis e sustentáveis e incentivá-los a adotar hábitos alimentares saudáveis. Estes conteúdos administrados foram bem absorvidos pelos alunos. Eu aprendi que existem três tipos de origem de alimentos. Existem origem vegetal, origem animal e origem mineral. No dia 16 de outubro, numa ação consertada com o Ministério da Educação, todas as escolas básicas do país dedicaram 10 a 15 minutos do seu período de matutino, vespertino do programa escolar, para falar sobre a importância da alimentação. Neste mesmo dia, realizou-se o ato central das comemorações na escola básica Sousa Pontes, no distrito de Mesocha, uma atividade que contou com a participação de quatro membros do governo, respectivamente, o Ministro da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural, a Ministra da Educação e Ensino Superior, o Ministro da Juventude e Empreendedorismo e a Ministra da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos, o que revelou a importância da data pelo governo relativa à questão da segurança alimentar e nutricional. A atividade consistiu em sensibilizar as crianças da necessidade de plantar e fazer escolhas alimentares que melhorem tanto a nossa saúde como os nossos sistemas alimentares, preservar os hábitos que os sustentam e respeitar os alimentos e os produtores de alimentos. Como o tema do DMA faz menção, nossas ações são nosso futuro. É importante que as crianças consciencializem que todos nós temos um papel a cumprir, seja aumentar a demanda global por alimentos nutritivos, ao escolher alimentos saudáveis, ou não desistir de hábitos sustentáveis, apesar destes tempos incertos. A FAO também ofertou alguns materiais agrícolas e conjunto de materiais para a cantina da escola. Ainda por ocasião da data, o representante da FAO para a São Paulo e Príncipe, Hélder Muteia, endereçou uma mensagem dizendo que neste ano a data foi muito especial porque se comemora os 75 anos da FAO, juntamente com os 75 anos de todo o sistema das Nações Unidas, o que reforça a responsabilidade da FAO enquanto agência que lidera os esforços para a erradicação da fome em todo o mundo. Hélder Muteia finalizou dizendo que temos que agir juntos, porque a humanidade é só uma, daí a necessidade de se criar sinergias, colaborarmos e apoiarmos mutuamente, particularmente em São Paulo e Príncipe, onde há terras muito férteis, com um regime de chuva e climas favoráveis, e com um povo trabalhador. Portanto, condições favoráveis que nos permitirão vencer a fome. O Dia Mundial de Alimentação de 2020 e o 75º aniversário da FAO constituiu uma oportunidade de apelar à solidariedade de todos para cultivar, alimentar, preservar juntos, incentivando as pessoas de todas as idades e nações do mundo inteiro a tomarem medidas. O Dia Mundial de Alimentação de 2020 é o time de se tratar da fome. O Dia Mundial de Alimentação de 2020 e o seu tempo apoiar à solidariedade de todos eles são e o tempo apoiar à solidariedade de todos eles, e o tempo apoiando a solidariedade de todos eles, e o tempo apoiar à solidariedade de todos eles,